O Brasil já tem mais de 186 mil amostras biológicas armazenadas na rede integrada de perfis genéticos. O sistema completou 10 anos e ajuda na investigação de crimes sexuais e também na identificação de pessoas desaparecidas por meio do DNA. Em um crime, se uma amostra de DNA for deixada para trás, um fio de cabelo ou um pingo de sangue, os peritos podem acessar o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um sistema que armazena dados biológicos de criminosos para conferir se o material em análise bate com o de algum perfil já armazenado. A partir de um vestígio de DNA que eu achei no local de crime, eu consigo checar se pertence ou não a uma determinada pessoa, então eu consigo esclarecer a autoria de crime, mas eu também consigo fazer uma outra coisa que é vincular crimes. Os investigadores podem recorrer também à rede integrada de bancos de perfis genéticos e descobrir se o criminoso é de outro estado. A rede integrada e o banco de perfis genéticos foram criados no Brasil há 10 anos e já armazenam mais de 186 mil perfis. Só no último semestre, o sistema ajudou na investigação de pelo menos 4.500 crimes. A perícia de local colheu diversos vestígios, inclusive vestígios biológicos, mandou aqui para o laboratório da Polícia Federal em Brasília, esses vestígios foram processados, os perfis genéticos foram inseridos no banco de dados de perfis genéticos para confrontar com os indivíduos suspeitos que foram apresentados pela investigação e também com os demais perfis genéticos inseridos nesse banco de dados de perfis genéticos. Neste ano, o orçamento prevê um total de 46 milhões de reais para investimentos no banco genético. Hoje, a rede é formada por 22 laboratórios forenses, um trabalho importante, inclusive na investigação de pessoas desaparecidas. Tem campanha justamente para que os familiares, a Polícia Federal, inclusive, o Instituto Nacional de Criminalística foi um ponto de coleta para que os familiares, assim como as perícias estaduais, foram pontos de coleta para que os familiares pudessem vir aqui fornecer a amostra para serem confrontadas e justamente permitir então a identificação de pessoas desaparecidas.